Fala, combatente! Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar de coisa boa, nós vamos falar de finanças, educação financeira, dinheiro. Eu vou te falar três coisas que são importantíssimas que você saiba desde já como concurseiro. Então, ó, não deixa de deixar o seu like aqui, não deixa de se inscrever no canal também pra ajudar a gente a crescer, pra ajudar essa mensagem, essas informações a serem espalhadas pra cada vez mais pessoas. Combinado? Posso contar com você? Tudo bem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu separei aqui, pra que você entenda sobre educação financeira, sobre dinheiro, é que você, se você é um concurseiro, se você está estudando para um concurso público, você já é um investidor. Você já parou pra pensar nisso? Como assim, Tiago? Eu já sou um investidor? Sim, você tá investindo em você. Você tá investindo em conhecimento. Aliás, esse é o melhor tipo de investimento que você pode fazer. é aquele que você faz em você. Ninguém pode roubar esse conhecimento, esse investimento de você. Então, investir em você é importantíssimo. Você tá investindo em conhecimento pra passar no concurso público que vai te dar uma melhor condição financeira lá na frente. Vai te dar uma melhor condição financeira de ajudar a sua família. Então eu, por exemplo, eu ingressei na carreira militar, eu procurei os concursos militares e a minha principal motivação era ajudar a minha família, era ajudar a minha mãe, principalmente, que me criou sozinha, mãe solteira, com muitas dificuldades. Então, não tem nada de errado com isso. Você tá interessando na carreira porque você gosta do exército, porque você quer fazer alguma coisa pelo seu país, pelas forças armadas, pela sua nação, pelo seu povo, mas você também tem a intenção de, no futuro, ajudar a sua família. Isso é válido, isso é muito legal. Então você já é um investidor. Lembre-se disso. Tenha essa mentalidade. A segunda coisa é que você não pode acreditar em fórmulas mágicas. Se eu falar pra você, por exemplo, estude isso aqui que você vai passar no concurso da SPSEX em um mês, só estudando isso aqui uma horinha por dia. Você iria acreditar no que eu tô te falando? Não. Por quê? Porque você sabe que não é assim que funciona. Você já sabe que não é tão simples, não é tão fácil. O caminho, ele é possível. Você pode trilhar esse caminho da aprovação. Porém, ele não é simples. Se não, todo mundo passava no concurso da SPSEX. Não é verdade? Todo mundo era oficial do exército. Mas não é assim que funciona. Então, não acredite em fórmulas mágicas. Não acredite em coisas que são milagrosas e fáceis demais. A gente tá cansado de ver. Todo ano tem esquemas de pirâmides sendo detonados. Pessoas que prometem ganhos de 10%, 5% ao dia. Cara, isso aí, se você pesquisar um pouco, você vai ver que isso é um absurdo. Então, procure o conhecimento. Procure entender o que realmente é investimento, pra que você não caia nesse tipo de falcatrua. E o terceiro ponto é invista em conhecimento quando você for investir. Como assim, Tiago? Vamos lá. Você tá estudando pra passar no concurso, não é? Tudo bem. Você tá investindo em que nesse momento? Você tá investindo em materiais, você tá investindo no seu tempo. Por quê? Porque você sabe que esse investimento vai valer a pena quando você chegar lá na hora da sua prova e acertar as questões. Pra as finanças é a mesma coisa. Antes de começar a investir, imagina que o investimento é a sua prova. Antes de começar a investir, a de colocar o seu dinheiro lá nos investimentos, você tem que primeiro se educar. Então é o mesmo pensamento. Lá na frente, quando você começar a investir, quando você começar a buscar conhecimento de educação financeira, não comece logo investindo. Comece primeiro buscando conhecimento. Invista primeiro em você. Pra fazer a prova do seu concurso, primeiro você tá o quê? Investindo em você. Não é verdade? Você tá estudando, dedicando. Pra investir primeiro, você vai fazer o quê? Investir em você. Investir em conhecimento. Pra que você não caia em golpe. Pra que você assuma riscos calculados e menores. Pra que você não seja um aventureiro. Um concurseiro que chega na prova e ele não estudou nada. Ele é o quê? Fala pra mim. Deixa nos comentários. Ele é o quê? Ele é um aventureiro. Ele vai passar? As chances são que não. Provavelmente ele não vai passar. Da mesma forma, o investidor. Se ele investe o dinheiro dele, ou se ele empreende algo que ele não sabe, que ele não conhece, que ele desconhece totalmente, o que é que vai acontecer? Ele é um aventureiro. Provavelmente as chances de fracasso dele são muito grandes. Então lembra dessas três coisinhas que eu passei pra você. Você já é um investidor nesse momento. Segunda coisa, não acredite em fórmula mágica. E a terceira coisa é que você tem que sempre buscar conhecimento. Se você seguir essas três regrinhas, você vai ver que ao longo do tempo as coisas vão se clarear pra você e tudo vai ficar mais fácil. Ou pelo menos você vai encontrar o caminho de forma mais fácil pra trilhar. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, essa dicasinha rápida, mas muito importante, pra que você não cometa cagadas quando a gente fala de dinheiro, de educação financeira, de investimentos. Beleza? Fale a missão, não esquece de curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.